Essa pandemia, ela foi, ela aconteceu naturalmente e essas pessoas estão usando isso para aplicar os planejamentos? Não, não, creio que não. Eles estão sim preparando uma arma biológica, né, eu vi esses dias notícias que saem em BBC, CNN, que a China está preparando agora vírus que podem atacar etnias, né, então pode atacar o alemão, pode atacar o europeu específico, né, estão preparando isso aí, estão trabalhando nisso. Então eu creio o seguinte, sim, estavam preparando isso no laboratório, pode ter vazado proposital ou não, né, porque talvez não esteja completamente pronto, mas o contágio é muito rápido, né, eles poderiam ter freios, perceber o que está acontecendo, põe freio, não freiaram, deixaram a coisa espalhar, né, e aí viralizou e está todo mundo com medo disso. Então a criação dessa pandemia, ela estava prevista já nesse calendário secreto? Eu já tenho falado isso em seminário há bastante tempo, que a gente ia ter uma pandemia assim, que ia solapar a humanidade, que as pessoas iam ficar assustadas com isso, tem que assustar, para as pessoas aceitarem a picada, né, aceitou a picada, está mais fácil, agora está, aí numa próxima que é muito mais letal, poxa, eu vou tomar, né, e o medo das pessoas, eu vejo o que aconteceu em Manaus, né, o caos no sistema público ali, aquilo ali foi uma tragédia anunciada, eles tinham todas as ferramentas para se precaver daquilo, né, o Estado tinha, estava tudo preparado, teve dinheiro de investimento que não chegou ali, então eles tinham condições de prevenir, hospitais e campanha fecharam, então é uma tragédia anunciada, de repente você começa a ver tudo aquilo pipocando, o mundo olha para isso, você mora em outro estado, poxa, isso aqui chegar aqui, vai faltar oxigênio para mim, tem gente comprando oxigênio já para ter em casa, né, para estocar, o caminhoneiro está ameaçando uma greve, agora para fevereiro, né, mais uma, mais uma, né, então imagina, né, então o caos precisa ser instalado, né, para que depois alguém venha e coloque ordem, por isso que a Bíblia diz, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição, então é uma coisa prevista também, esse caos está previsto e a tendência é piorar, uma pandemia muito mais robusta, com alta letalidade e aquele que não aceitar a vacina, né, aquele não vai ter a marca e não faz mais nada. Caralho, calendário secreto de 2023, esse cálculo, em 2023 vai acontecer alguma coisa especificamente, vai ser o fim ou vai ser essa... É, pelo, pelo, pela interpretação dos sinais, né, tem que me pautar nos sinais, não dá para eu dizer especificamente, olha, empiricamente vai ser essa data, né, mas os sinais apontam que no final de 2023, isso está ligado também a um calendário judaico, eu explico melhor na série, porque foram três vídeos, mais de uma hora cada vídeo, três ou mais, e no final de 2023, lá para novembro de 2023, poderia, à luz dos sinais, nós interpretarmos por uma inferência, não uma conjectura real, né, que poderia começar o que a igreja, o que os cristãos chamariam de período de tribulação, né, A tribulação nada mais é de um período mais complexo, período tribuloso, confuso, perseguição, sofrimento, coisa e tal, né, que é dividido em sete, tem sete anos, segundo o estudo escatológico bíblico, dividido em duas partes, duas partes, a tribulação e a grande tribulação, aí na tribulação o bicho pega, na grande tribulação aí a coisa fica bem estreita. Agora a gente está na... Por enquanto a gente não estamos, estamos no preparo. Estamos na pavimentação da coisa, né.